Exatamente, esse indivíduo de nome Jefferson, mais conhecido como Nenenzinho, ele já é investigado não só aqui em Presidente Dutra, como em outras cidades, certo? Ontem ele foi pego na casa da irmã dele por guarnição da polícia militar e esse indivíduo, quando chegou aqui, constatou-se que ele já tinha mandado de prisão expedido pela comarca de Eugênio Barros, um trabalho da polícia civil de lá. Ele foi pego com drogas e com celular e, além disso, haviam três menores também na casa, certo? No total, foram dois celulares apreendidos e os dois são objeto de crime. A gente já identificou as vítimas e agora vamos também devolver esses celulares. Mas esse elemento, no caso desses roubos, praticado a maioria aqui em Presidente Dutra? Não, ele provavelmente atua em outras localidades. Como eu disse, ele já tem um mandado de prisão, que foi cumprido em Eugênio Barros por roubo de veículo e um dos celulares, que é o que estava justamente com o Nenenzinho, ele foi roubado na cidade de São Domingos. Agora a gente vai trabalhar numa investigação conjunta para ver se ele foi o autor desse roubo lá na cidade de São Domingos também. Pelo fato do apelido ser Nenenzinho, ele é maior de idade? É, ele já é maior de idade. Inclusive, esse indivíduo, ele é bastante perigoso, porque anos atrás ele foi quem efetuou o disparo de arma de fogo contra a guarnição da Guarda Municipal de Presidente Dutra, que estava fazendo a perseguição dele. Então, desde menor que ele já é, quanto mais na prática de delitos. Ele já está entregue agora à unidade prisional? Isso, ele foi autuado por mim pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, já que ele estava portando drogas, né, junto com menores na casa. Foi autuado pela receptação do celular, a gente vai investigar se ele é receptador, se é o assaltante. E também foi cumprida a prisão em Eugênio Barros. Então, agora ele está bastante amarrado aqui. Mas ele já vinha sendo monitorado ou foi de praxe para até chegar nele? Isso, a gente já tem suspeito de que ele pratica crimes há algum tempo e a gente vinha trabalhando até que hoje a polícia militar teve êxito em afetuar a captura dele. E agora o que acontece com esse indivíduo? Bom, ele vai responder aqui, vai responder Eugênio Barros e possivelmente também são domingos pelos crimes que ele praticou.